Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regês Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, que puta Swing não Além Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regês Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinubum E pinubum Vai no chão bê Vai no chão bê Eu só de casa só de boa postura de calma Observando tudo com meu copão na mão O grave ta batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeira tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê 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 Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai Que putaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê